O espectador recita a informação da Roluc, o município de Manatuto, quando a comunidade Sucu Cribas, Manatuto, enfrenta problemas BEMOS. O RTTL, o serviço de Sucu Cribas, o rico Alves, informa que a comunidade Sira enfrenta problemas BEMOS. Mas em tempo, a comunidade Sira tem que ir ao quilômetro do rua, onde a curva não está usada a necessidade. O serviço que o informa, durante o esforço de perforação da BEMOS, no entrega parte BEMOS ou finaliza ou rekanaliza BEMOS para a comunidade Sira e ainda agora está realizada. A comunidade teve que composta se adeia lima e a sobremente o Karanisira e a tristeza durante nem o que falam a deu para a BEMOS. O carem a capacidade de comunidade embalagem a Liza Sira. O Allah é infelizade, o tempo que vem a largar, O que foi? Eu sou, eu sou, a família que me deixava em casa, e eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL